Abertura Olha o nosso de novo aí Cruzamento lá para o Daniel Amorim Olha o Glauco Essa bola cabeceada para o chão Ótimo cruzamento do Bruninho É difícil para o goleiro Daniel Amorim Marca do pênalti, vem o cruzamento A bola pelo alto, sumiu para tirar o Bruninho de cabeça Existiu o time do Tom Bense Olha aqui para o lado esquerdo do Bruno Na linha de fundo, cruzou o Daniel de cabeça Bruninho, ele na bola Pé esquerdo, uma bomba Escola de cabeça Bruninho bota para frente Everton outra vez com o Bruninho Bruninho no cruzamento Anderson, a abertura lá na ponta Para o Bruninho Aproximação do Everton, a tabela Bruninho pegou na frente, esticou E aí Música 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 Bruninho faz a abertura Acionou Bruninho Parte na lateral, abre a jogada na ponta para o Flávio Bruninho passa Bruninho faz a abertura Bruninho trabalha com o Flávio Bruninho faz a abertura Bruninho faz a abertura E aí vem arrancando o Bruninho, cruzamento perigoso para o Michael Egídio, joga de cabeça para ali ele. Tá, Everton, abre pelo lado esquerdo, Bruninho com a bola dali mesmo fez o cruzamento, Rafael Lima tirou. Tchau. Tchau.